Está no ar, está no ar, está no ar, Comando Popular Olha nós aqui para mais uma apresentação do seu, do nosso Comando Popular Todo bonitinho, cheirosinho da mamãe, estamos aqui viu? O programa Comando Popular que tem uma linguagem diferenciada como eu falei Levando a informação, a interatividade E você telespectador querido, que é a razão da nossa existência Você é mais importante com certeza 984-8404-05, esse é o nosso contato, nossos contatinhos 984-8404-05, nosso contatinho para você deixar aí a sua mensagem Mande a sua foto, bairro, interaja conosco Faça você telespectador, a sua participação Seja você, os nossos olhos atentos na nossa cidade Se porventura você registrou qualquer fato, qualquer informação E quer que seja divulgado Mande para a nossa produção, nosso departamento de jornalismo Vamos fazer análise desse material Você gravou aí, hoje em dia todo mundo tem um celular que filma, né? Filma assim deitadozinho, fica legal O formato está aí da caixa, da TV, né? E aí a gente coloca esse material aqui no ar, tá certo? Faça você valer também a sua participação Somando com o jornalismo da TV Guanaré Olha, como eu falei, já está no ar hoje, 18 de março de 2020 É quarta-feira, né? Nós vamos, nós vamos agora, né produção? Vamos pedir só o intervalo, só para a gente aquecer aqui, né? A gente vai chamar aqui a escalada normal Beleza, olha só, então Andrade Peso Pesado já está aqui A C de palco Pitoco já está ali se produzindo, né? Daniele Damasceno, que é a nossa produtora, né? É isso, Damasceno Master Eric Rômulo, sonoplastia Jefferson Souza, o maestro do som Nas imagens, Júnior Viana E o Júnior está com um visual legal aqui, né? Ele mudou o visual aí do cabelo E ali na suíte tem meu amigo Valvestre Filho, né? Cariosamente a gente chama de Valminho Meu amigo Eric Rômulo, já falei, está ali, tudo ok, tudo bacana E olha só, vamos aos destaques de hoje Mulher é assassinada com golpes de faca no pescoço durante assalto Meu Deus do céu, olha só Polícia militar prende homens com metralhadora, munições e craque Foragido da Justiça do Estado do Maranhão é preso em Boa Vista Secretaria de Educação fala sobre a suspensão das aulas Novo comandante do 2º BPM reafirma parceria com a Prefeitura de Caxias Veja estas e outras informações no resumo do dia que já está no ar aqui na sua TV Guanaré Certo? Então você já pode aí participar aqui do nosso programa, tá ok? Volta com o Comando Popular na sua TV Guanaré, né? Depois aí dos nossos convenciais, dos nossos anunciantes, né? Estamos aqui de volta para tocar o barco, como a gente fala, né? O programa, tá certo? A sua participação, eu já falei, é muito importante nesse dia, né? Nessa programação Meu amigo Andrade, boa tarde, né? Mais aí para o meu amigo Andrade, boa tarde Mais ou menos se encontrando aqui Boa tarde, boa tarde Roberto Maia Boa tarde, telespectador Estamos aqui para levar a informação com seriedade A residência de todos vocês A telinha de vocês Na casa de vocês Graças a Deus Como foi o dia Andrade? Foi bom? Muito lindo? Ótimo, um dia ótimo Um dia muito tranquilo, né? Verdade Começo cedo, né? Isso, isso Começo cedo Começo da madrugada, né? Hoje, véspera de São José Na hora que eu comecei o programa Eu vou começar também Olha aí, amanhã é um feriadão, né? É, em São José São José, operário, né? Nosso padroeiro É dia de plantar milho, viu? Olha aí, viu? Muito bem, hein? Já plantou alguma coisa, o pendrive? Nunca plantou nada? O quê? Tem que plantar, rapaz A plantação é muito bom, viu? O interior, né? As coisas de Deus, né? E ontem choveu bastante Muita chuva, né? O que tu estava falando O negócio da chuvinha por si Eu lembrei, né? Ontem choveu a noite toda, né? Uma chuvinha, né? É, uma chuvinha, né? Tu gosta, né? Isso é bom O interior, bom demais, né? O pessoal, o homem do campo Uma chuva é bom demais, viu? Uma chuva Porque pra molhar a plantação, né? Regar a plantação, né? Meu amigo Andrade Isso é bom A chuva, né? Eu não estou entendendo Essa galera aqui Toda coisa tem um... Estão te trolando Estão te trolando Estão te trolando É verdade O seu Andrade Estão te trolando Vamos lá Com a primeira informação É pra descontrair Porque realmente, né Andrade Hoje em dia O mundo que a gente vive É tanta desgraça A palavra é essa Tanta coisa que acontece Mas infelizmente Nós que fazemos Damos a informação A gente leva essa notícia Mas a gente traz A gente comenta Porque tudo na vida A gente aprende um pouco Alguma coisa, né? Né? Então Eu acho que A televisão é um meio De comunicação de massa Que leva a informação Tem muita gente Que não gosta Dos programas policiais Mas através desses programas aí Que vem a notícia A novela da vida real Ontem o Andrade comentou Aquela parte Da questão dessa lei Que não pode mostrar Que antigamente Quando mostrava O pessoal Foi aquele camarada Que me roubou Eu vi lá no programa Lá do Andrade Eu vi, né? E hoje não pode Então Eu acho que Esses programas Ele tem um papel social Muito importante Não é que a gente vai fazer Repito É uma novela Desgraça a vida dos outros Mas mostrar A notícia Como ela é, né? Nua e crua Com o ninho do interior, né? Doa quem doer A informação Então vamos lá Vamos trazer a primeira notícia Olha Na noite da última Terça-feira Uma mulher Identificada como Ana Cristina Souza Essa daí, né? Muito linda, rapaz A foto dela, né? Você acompanha agora Esse momento aí A foto, né? Os três momentos aí Dessa cena Ana Cristina Souza Castro De 31 anos de idade Muito nova, né? Ela foi assassinada Em São Luís De acordo com Essas informações A Ana Cristina E o marido Ele estava voltando Para casa Olha só Preste atenção Telespectador Eles estavam voltando Para casa No momento em que Foram abordados Por dois bandidos Em uma motocicleta Ana Cristina Teria se assustado Com a ação criminosa O que causou aí Uma reação De um dos assaltantes Que a golpeou Fatalmente Com duas facas Duas facas Ou duas facas Duas facadas Que atingiram aí A vítima Na altura do pescoço Ana Cristina Perdeu muito sangue E terminou morrendo No local Os assaltantes ainda Levaram as sacolas Com as compras E o celular Da vítima Ela estava Com as sacolas De compra Evidentemente Ela estava vindo De algum supermercado Talvez E eles fugiram Do local Do crime Em alta velocidade Pelas ruas Dubai A polícia ainda Está nas buscas Para localizar Esses criminosos Essas almas Cebosas Está aí A foto Da jovem Estava aí Fazendo suas compras Essa mulher Ela foi assassinada Com os golpes De faca No pescoço Durante o assalto Como é que o pessoal Fala aí Tem uns temas Ele sustou Não O bandidão Sustou Meu irmão E aí Golpeou Essa jovem Meu Deus do céu Olha ali A população Meu amigo Pitoco Essa foto aí Ontem à noite Circulou em redes sociais Que falaram Que era próximo Mateus Mas tem Mateus Em bastante cidade Do Maranhão Foi lá E a gente pensava Que era aqui Para checar a informação E aí foi lá Em São Luís Olha só aí A aglomeração De pessoas A última foto Do lado direito Do vídeo Está embaçada Porque a gente Não pode mostrar Uma imagem chocante Mas só pelo que Nós já relatamos aqui Andrade Foi muito cruel Várias facadas Duas facadas Na altura do pescoço Quer dizer que Hoje em dia Que mundo é esse Que a gente está Indefeso Vamos colocar Cerca elétrica Ou andar armado Mas quem realmente Quem está preso É um cidadão Que não pode fazer nada Não pode reagir Na hora dessas Não é Andrade? É Eu observando Essa matéria E também A crueldade Que foi assassinada Essa moça Qual o poder de reação Que essa moça tinha Para comprar Com os bandidos Ela Além de ser surpreendida Ainda com a mão Me chama atenção Isso foi na capital Do Maranhão Foi em São Luís E cadê os hipócritas Que estavam comentando Que o crime Era em Caxias Que a culpa Era de comando Da polícia em Caxias Cadê os hipócritas Que apontaram Como causa do crime Em Caxias Aterrorizando Divulgando aí Caxias Culpando Inclusive A polícia Pelo crime Eles não estão vendo Isso aí Lá em São Luís Lá na capital E alguns deles São até adaptados Estão lá em São Luís Não comentaram nada ainda Tem algum comentário Dos hipócritas Aí? Não vimos ainda Pois é gente Olha aí Complicado Agora Andrade Vamos mudar aqui A versão dos fatos Se fosse Se o bandido Tivesse sido atingido A grande mídia Já estava divulgando Já estava estampando As suas principais manchetes No estado do Maranhão Em São Luís O elemento Foi maleado Troca de tiro E tal Quer dizer que Tem muitos aí Hipócritas Eu vou pegar esse gancho Que você falou Falsos moralistas Que dizem Ah que defende bandido E olha aí O que que acontece Na verdade Nós A sociedade Precisa compreender Que cargo político É representação De classe E a classe Do crime Tem mais representantes Num volume Tem representantes Num volume maior Nas casas legislativas E as vezes Até nos ministérios Entendeu? Então é por isso Que a coisa anda desse jeito Quem tem maior representatividade Sai melhor protegido Aí muito bem Sabe as palavras Viu Andrade O pessoal desse aí Desses bandidos aí Rapaz O que que a mulher fez Né Daniela Produção A gente fica se questionando Né A gente fica passando Um filme na cabeça A mulher tava saindo Do supermercado Com a sacola na mão Vem lá Assalto Bandido do nada Vai A mulher sem reagir Sem nada É golpeada Com a faca Né Rapaz É complicado Viu? Olha E a polícia militar Prendeu três homens Por crime De maior gravidade De acordo com informações A polícia Estava realizando Né Um policiamento Preventivo Quando avistaram aí Uma pessoa Em atitude suspeita E deram voz De parada Para ser feita aí A revista pessoal Né Porém Ao receber a ordem O homem jogou Uma caixa Para o terraço De uma residência E empreendeu fuga Mas logo foi capturado Pelos policiais Segundo as informações Repassadas Pelo comandante Sodré O homem ainda Resistiu A revista pessoal Mas os policiais Encontraram com o suspeito Vinte pedras de crack E duzentos e quatro reais Na oportunidade Foram realizadas Buscas na residência Com a autorização Do proprietário Onde foi encontrado Aí na sala Uma caixa Contendo vinte e quatro pedras De substância semelhante A crack No interior do fogão Uma metralhadora Em bel Nove milímetros Pertencente A polícia Do Mato Grosso E dois carregadores Com vinte e quatro munições Ainda foram encontrados Celulares Relógios Uma motocicleta E dinheiro Devido às circunstâncias Foram dados Vó de prisão Aos ocupantes Da residência Os quais foram Apresentados No plantão central Do Coatrac Sem lesões corporais Para serem tomadas As medidas cabíveis A ação teve o apoio Do Esquadrão Águia E do Batalhão de Choque Parabéns Batalhão de Choque Da Capital Viu Andrade Olha aí Quer dizer que isso aí É o resultado Do trabalho A arma De celulares A gente não pode ver A cara desse bandido E olha a procedência Dessa arma E olha a procedência Dessa arma Chega lá com a força Do voto Então cabe a sociedade Que nós estamos Nos sentindo atingidos A gente procurar eleger Um volume maior De deputados Ter um volume maior De representantes Que defenda a nossa classe Porque os bandidos Estão muito bem representados Tanto é que o crime Tem crescido Verdade Andrade Eu só rindo aqui Comigo mesmo Falando com meus botões Eu vi uma cena Eu acho que você acompanhou De ontem para hoje Vários presos Saindo do sistema prisional No interior de São Paulo No Goiás Vários uns 4, 5 presídios E o galera Olha Vocês voltarem Tem que voltar para cá Para terminar A pena Porque eles vão passar em casa Por causa do coronavírus Descansar Será que esses meninos Vão passar a quarentena em casa Será Andrade Uma boa parte Eu vou te dizer Uma boa parte da sociedade Ainda na sua juventude É induzida ao crime Por essas facilidades Ninguém vai lá Porque se eles pensassem Um pouquinho No que acontece Naturalmente Porque eles não conseguem Viver muito Eles não conseguem Viver sossegados Porque são policiados Muitas vezes Tem muito mais medo Dos comandos E vai do que Do que da polícia Então na verdade Se eles conseguissem Pensar um pouco mais Nem entrava no mundo do crime Mas eles são atraídos Por vantagens Vantagens Assim imediatas Entendeu E as leis Vêm favorecendo Como eu estou dizendo Mas tem uma origem Tem uma origem É verdade Agora são 5 horas e 24 minutinhos 5 e 25 Virou relógio Meu amigo Naldo Um abraço aí Chegando aqui Olha Na última terça-feira Um foragido Da justiça Do estado do Maranhão Identificado como Moisés Lima da Costa Foi preso Na cidade de Boa Vista E de acordo com informações O foragido Estava morando Em Boa Vista Roraima Há 8 anos E se identificava Como José Alves Castilho Ele é acusado Que nada mais Nada menos De matar A facadas O secretário de administração Rony Mello Rony Mello Esse fato Ocorreu lá em fevereiro Não estava com documentos Durante um ano Procurando fugir Procurando fugir Vai Foge Dizem que o criminoso Foge até a cova Quer dizer Ele vai Olha Quem erra no planejamento Vai errar na solução Se errou no planejamento De viver bem Foi achando Que ia se dar Se dar muito bem No mundo do crime E ia conseguir fugir Da justiça Eu vou te falar Está lascado Porque é um preso Da consciência É um preso De si próprio Acaba preso Aí Tem as facilidades Lá Das brechas Imorais Das leis Mas Ele não se livra Da consciência E lá no presídio Ele vai pagar Vai pagar por isso aí Até porque esse pessoal Tem uma família É verdade Esse pessoal Que ele matou Com crueldade Foram muita facada Muita facada mesmo Tu imagina Uma pessoa Sendo agredida Com faca E repetida as vezes Olha O criminoso Já estava ameaçando Quem é a companheira Quem ameaça A tua companheira O que ele não faz Com o vizinho Verdade E essa mulher Tem muita coragem Não é não Daniel Conviver com um camarada Desse Talvez ela não sabia Talvez ela nem sabia Conviver com um cara Desse Que é um monstro Que matou outra pessoa Com várias facadas É mais de uma hora Ninguém consegue Tu sabe aquela Sabedoria natural Que as pessoas A voz da gente Sempre falava Olha Não vai fazer Não vai fazer Malo feito Que o cão Tem uma mão furada E a outra tampada Enquanto ele vai botar Na tampada Tu vai te salvando No dia que ele botar A mão furada Tu vai te descoberto Sabe o que tem sentido Essas coisas É verdade Esconde 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 Está aí Está bem aí Na tela da Guanaré Verdade Feliz o filho Que volta à casa do pai Então está aí Vai pagar O que fez 5 horas e 28 minutinhos Vamos para o intervalo Tem mais um aí Olha só Vamos trazer essa informação A prefeitura de Caxias Ela decretou medidas Protetivas Em prevenção Ao novo coronavírus Temporariamente Até o dia 31 de março Quem vai nos contar Trazer mais informações É Jardel Almeida O repórter mais alto Da TV Guanaré Vamos conferir aí Jardel Almeida Traz as informações Para a gente Porque são medidas Importantes Medidas protetivas Muito importantes mesmo Confira aí A prefeitura de Caxias Decretou medidas protetivas Em prevenção Ao novo coronavírus Em Caxias Estou aqui Na Secretaria de Educação Ciência e Tecnologia Vou conversar Com a secretária Ana Célia Damasceno Porque as aulas Do município Estão temporariamente Canceladas Até o dia 31 de março Bom Nós lançamos Várias medidas Entre elas A portaria 370 Que ela Orienta Todos os gestores Escolares Como trabalhar Nesse momento Onde a pandemia Avança Do coronavírus E a gente Precisa salvaguardar A vida das nossas Crianças Dos nossos professores Então na portaria Nós orientamos Cada passo Do gestor escolar Primeiro A gente suspendeu As aulas De todas as escolas Tanto na sede Quanto no campo Professores e alunos Ficam em casa A gestão escolar A gestão administrativa Está na escola É claro Que em forma De rodízio Eles também Estão nos passando O plano de contingência Da escola Quem fica Para trabalhar Durante esses 15 dias E é claro A escola não pode Ficar só Nós temos que salvaguardar O patrimônio público Então o pessoal administrativo A gente está lá Fazendo seus planos Seu trabalho Até avançando Em outros projetos Que a gente quer Avançar E é claro As crianças Ainda em casa Os professores Ainda em casa O que nós pensamos Vamos fazer um trabalho Com os alunos Do sexto ao nono ano Então a portaria Também orienta As crianças Do sexto ao nono ano Para não ficarem Sem atividades Porque são adolescentes Vão ficar fazendo o que Em casa Às vezes Dão mais trabalho Então a gente está Colocando no PEJ Uma abertura Uma página Para que o professor Possa colocar Suas atividades Para os alunos À distância E as crianças Em casa Os estudantes Em casa Poderão fazer Essas atividades Até mesmo aqui No prédio da secretaria Poucos funcionários São vistos Também aí faz parte Da medida protetiva E os que permanecem Estão usando Máscara de proteção Também com o plano De contingência Da secretaria Hoje Somente os Chefes de setores Trabalham Durante esses 15 dias Porque como a secretaria Tem um número muito grande De servidores É preciso também Que a gente tenha Salvaguardar Essas possibilidades Então hoje Nossos servidores Que tem mais de 60 anos Diabéticos Doenças crônicas Pessoas que são Acometidas De algum mal Ficam em casa E só trabalha Aqui na secretaria Tanto nas escolas Só o pessoal Mais ligado À gestão É importante Falar também Que as aulas Estão suspensas Mas que os pais Orientam as crianças Os adolescentes Que permaneçam em casa Não saiam Porque a intenção Justamente é essa Para evitar A aglomeração Em vários pontos Da cidade Com a imagem De Júnior Viana Jardel Meida Para a TV Guanaré Muito bem Jardel Muito obrigado Pelas informações E a recomendação É essa Não sai de casa Fica em casa Viu pendrive Fica em casa A gente está brincando Eu admiro Esse outro lado Do brasileiro Que é a mídia nacional Viu Andrade Está especulando Isso aí Todo dia Informação E ao mesmo tempo Admiro o brasileiro O que ele leva Por outro lado Daquela galhofa Da brincadeira Do humor O que mais tem Nas redes sociais O pessoal usando Uma máscara de coco Aquela macacada Toda com guia no interior Mas aí É bom Seguir essas recomendações É recomendação Então vamos respeitar É ordem Vamos respeitar Aqui também A gente já Estamos notando Algumas medidas O sistema de uma área De comunicação Como qualquer outra Das grandes empresas A prefeitura aí Que é uma informação Da Secretaria de Educação Quem puder usar A máscara Use Quem não quiser Não use Mas respeite Quem está usando Use o álcool gel Direitinho Tudo Andrade Eu acho que a gente Tem que respeitar Essas medidas aí É ordem As autoridades Vamos cumprir Agora é bom também Que seja tomada Uma medida Contra as pessoas Que ficam espalhando O terror Mentiras Mentiras Aterrorizando O fator psicológico Adoece muito As pessoas Porque tu imagina Um idoso Que escuta notícias Como aquelas Que eu estava combatendo Informações falsas O terror Hoje no rádio Eu estava comentando De uma coisa Um determinado cidadão Teve o descaramento De aterrorizar Com informação De que você Ir no posto de saúde Você vai adoecer Deixou Fez um comentário Infeliz Olha Se as autoridades Recomendam Que em caso de tu sentir Alguns sintomas Assim Procurar o posto de saúde Pois Teve um Que foi aterrorizar Essas pessoas Olha Se alguém Passar A ter medo De procurar o posto de saúde Achando que lá É que vai se contaminar Quer dizer Vai deixar as pessoas Perturbadas Entendeu Então Seguir as informações Oficiais As recomendações Oficiais Ótimo Atrás disso Tem uma responsabilidade Tem um estudo Tem todo um planejamento Sério Agora um irresponsável Qualquer Fica cuspindo Um microfone E implantando Um terror Isso não existe Até porque Se tem que curar Se tiver jeito de curar Não é com o terror psicológico Que vai curar Eu continuo dizendo Tem muita coisa Por trás disso aí Embaixo de sangu Tem muita confusão aí Tem muito pedaço de osso Embaixo de sangu É Isso mostrou A vulnerabilidade Da sociedade Nós estamos com 17 anos É bom Que diga Eu tenho um questionamento aqui E aí Esse questionamento meu Vai assim Por exemplo Para a humanidade Como um todo Que se acha o tal Que quer habitar Marte Que Bem aqui Nós estamos com 17 anos Que Aquela Plantaforma Aquela De lançamento Lá em Alcântara Explodiu Até hoje Não foi esclarecido Nada Não está bem explicado Então Aquilo lá É para o homem Subir Para ir lá para cima Querer resolver as coisas lá de cima Entendeu? E não resolve um catarrinho desse Homem Não resolve as coisas aqui da terra Aí vem uns aproveitando da mídia Para aterrorizar Nós queremos tranquilizar Entendeu? Nós queremos tranquilizar as pessoas É Entre tu ficar aterrorizado Com medo Segue as orientações oficiais E não dispensa as receitas da vovó Vai lá no lambedorzinho de hoje Cura a gripe Quem sabe? Vai lá no limão com alho Vai lá nas receitas milenares Vai lá Te concentra Te recomenda a Deus E desconfia de determinados cientistas aí Que estão marcando o passo Querem habitar Marte E não dão conta de curar um catarro, né? Beleza Já tem outros que estão Para usar o álcool gel, né? Já tem outros que estão tomando É álcool Na sexta, né? Eita Pois é Olha só Agora o assunto é sério E a gente muda de assunto Porque o programa A gente traz informações aqui Pesadas na área da polícia Tem mais uma aqui, olha Grave acidente na BR-316 Deixa uma pessoa morta E dois feridos, né? O Gilson Rangel tem essas informações Tem certeza? O Gilson traz essas informações para a gente Então vamos lá Gilson Rangel, conta aí Como foi esse acidente A gente fala sobre esse gravíssimo acidente aí Com vítimas fatais Que ocorreu na altura do quilômetro 590 da BR-316 Entre aqui Caxias e a cidade de Timon Onde envolveu aí Dois veículos Um carro de passeio E uma caminhoneta Provocando a morte De dois ocupantes Do carro menor Tragicamente Tivemos aí Estas duas mortes Neste acidente fatal As informações levantadas Pela polícia rodoviária federal Dão conta de que o carro de passeio Trafegava sentido Timon-Caxias Quando ao tentar acessar um ramal Não percebeu a aproximação rápida da caminhoneta Vindo a colidir transversalmente A caminhoneta chegou a capotar Depois do violento impacto Os ocupantes do carro de passeio Eram moradores da cidade de Timon Já a caminhonete Era da cidade de Olho d'Água das Cuiãs Aqui no estado do Maranhão Ok, tá aí, tá aí Voltou, voltou, voltou Tá aí a informação Essa informação A gente trouxeram ontem, né? E foi triste Foi lamentável este acidente Todo cuidado é pouco, né? Olha Vamos trazer agora um informativo Sobre a Liga Caxias de Futsal Segundo as orientações de saúde Importas pelos órgãos responsáveis Agora há pouco a gente estava falando, né? Da prefeitura A prefeitura municipal e o governo do estado A prefeitura municipal e o governo do estado Está aí com essa informação Avisamos que estão suspensas Todas e qualquer atividade Relacionada à Liga Caxias de Futsal De nossa responsabilidade no município de Caxias Até o dia 1º de 4º de 2020 Nosso pensamento é E sempre será a saúde e bem-estar Dos nossos funcionários Colaboradores, jogadores, torcedores E a fim Voltaremos tudo Iniciaremos assim que receberemos As ordens de cima Recebemos Então está aí a nota na tela Agradece a direção Queiroz Neto Então não vai ter jogo Está suspenso Até o dia 1º Como é que o Donato vai falar agora no rádio? 11 horas Beleza Um abraço aí Donato Santos Comentário do esporte Mano Santos Beleza Pois é, esse é a nota, né? O informativo Tem mais um aí, né? Informativo Agora vamos falar de coisa boa, né? Eita Vamos falar de dinheiro, né? Olha só Salário do servidor público na conta Está na conta O compromisso continua Salário em dia e antecipado Está na conta E a prefeitura recomenda evitar aglomeração Em bancos, aplicativos E bancos, né? Para usar os aplicativos Através do celular Através dos correspondentes Aliás, através dos aplicativos Do celular Os correspondentes E horários Em que as agências Estão mais vazias, né? É o recomendado, né? Neste momento Então está aí na tela Está na tela aí Do funcionário público municipal, né? Acabei de ler a nota 18 de março Ok? Está na conta Se está na conta Já foi buscar lá? Está aí, está na tela Beleza Está ok Está na tela aí Já foi lida E anota, Valdez Vamos para o intervalo Vamos para o intervalo comercial E já estamos de volta Está na conta, meu filho Prefeitura Municipal de Caxias Isso é bom É o que o Andrade falou ontem, né? Antecipado, né? O compromisso Com o cidadão Eu desconheço, Andrade Você falou ontem Eu fui ver Sondar em algumas cidades A prefeitura paga antes Antecipado aqui Da cidade de Caxias Mas se nos 217 municípios Nos outros 216 municípios Tiver algum Que está antecipando o pagamento A gente faz questão De noticiar aqui também, né? Sim, com certeza É bom que envia para cá Agora, enquanto não envia A gente vai falando De Caxias do Maranhão Que tem um prefeito Compromissado Com o povo Muito bem 5 horas e 41 minutinhos Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Trazendo mais informações No Comando Popular Daqui a pouco O Pitoco está se pisando ali Para entrar em cena, né? 5 e 41 Ok? Então vamos ver a voz da razão Não ouvi, Valmin Ninguém ouviu aqui Está baixo Vamos para o intervalo comercial? Achei aqui um dinheiro Aqui, ó É seu, Valmin? 10 reais Está aqui, ó Aí, melhorou 10 reais Quem quer dinheiro, né? É o serviçã, né? Quem quer dinheiro O país é que é meu Vamos ao intervalo Eu estou de volta Não sai daí Vou descobrir quem quer esse dinheiro aqui Muito bem Esse é o seu Comando Popular Mandando um abraço para você Telespectador que acompanha a gente aí na Coab Na Coab A gente manda um abraço para todos aí A minha esposa está acompanhando A Lorena, né? Ó, eu quero mandar um abraço Agora, pô, antes de vir para cá Andrade, para o estúdio, né? Eu estive lá no hospital A gente e o filho Fui bem recebido lá A gente manda aqui um abraço A televisão estava ligada lá Numa parte lá da ala do hospital A gente estava lá Houve um problema de saúde com a minha esposa Mas está bem, né? Raio X bacana Como diz o caboclo interior Foi bater um Raio X, né? Raio X Do braço, rapaz Do braço Então eu mando um abraço aí para as meninas Porque a correria foi tão grande E eu tenho cabeça de gênero Então a gente esquece Anotei o nome de duas pessoas lá na recepção Botei na outra calça E aí troquei de roupa Eu não esqueci aqui Mas um abraço para vocês Viu que conheceu a gente lá Viu? Acompanha O hospital a gente e o filho Muito bem o atendimento Muitas pessoas lá, viu? Sendo atendidas O pessoal lá usando as máscaras Tudo direitinho Álcool de gel na recepção Um abraço aí Certo? Está tudo direitinho Olha Na BR-222 Que liga a cidade de Açailândia A capital maranhense Foi arrastada Pela força das águas Foi a estrada Foi arrastada Meu Deus do céu A água levou A estrada E agora Não tem mais estrada Olha só Quem traz informações Gilson Rangel Conta aí meu filho Essa história aí pra gente Desde janeiro Que o nosso Maranhão Está sendo agraciado aí Com esse inverno Que está trazendo Muita Muita água E aí A malha Viária As BRs Das rodovias Das MAs Vem sofrendo aí Com muita água E desta vez Este trecho Da BR-222 Que liga a cidade De Açailândia A região Tocantina E a São Luís Não resistiu A tanta água E você vai conferir Agora nestas imagens O estrago Que esse trecho aí Veio a ser Prejudicado Veio De modo que Ocasionando Todo esse transtorno aí Infelizmente É É É É É É É É Que os governos Não acabaram se atentando Para a necessidade De fazer uma ponte Maior Colocar bocas De lobo Boeiros De expansão maior E aí Quando elas vêm Não tem quem resista E você está conferindo aí Nas imagens Que a situação aí Agora está bem preocupante Porque É um trecho Que liga aí A cidade De Açailândia A região Tocantina A São Luís A toda a Baixada Maranhense E segundo informações Tudo isso aconteceu Devido a uma pequena barragem Ter estourado Né Que é Deve ter sido Ocasionada aí Por algum Outro erro De cálculo Né E Infelizmente Muita água A barragem Não suportou O grande volume De água Vindo Das chuvas Que estão caindo Né Sobre Açailândia Sobre o nosso Maranhão É Nos últimos dias E como eu falei No começo Desde janeiro O nosso estado Está sendo agraciado Com muita chuva Dezenas de famílias Estão isoladas Muitas destas famílias Tiveram prejuízos Pois a chuva Além de ter invadido Muitas casas Três delas Desabaram Foram derrubadas Por estas fortes águas Que juntou Que juntou a água Desse córrego Dessa passagem Com a água Da barragem Enfim Estourou tudo Foi o estopim Muita água Mesmo São as águas De março Nós ainda temos previsão De muita água Para cair no Maranhão Até meados de maio Maio Pelo meio do mês de maio Já começa a dar uma cessada Enfim Agora é Muita preocupação O governo E sua equipe Vai ter que se desdobrar Para ver Como que vai fazer Para que Essa população Da região inteira Possa então Ter os efeitos Reduzidos Sobre este corte Sobre esta Grande erosão Na BR-222 Neste trecho De Açailândia Ligando a região Tocantina São Luís E a Baixada Maranhense Pois é gente Eu olhando essas imagens Andrade Aqui Meu Deus do céu Tem muita água Caindo As águas No estado do Maranhão E a gente fica preocupado Com essas pessoas Que moram próximo A rios No caso aí Vai dificultar muito O trajeto Dessas pessoas Andrade já passou por aí Não já? Eu falava de planejamento Há pouco Planejamento de vida Planejamento de tudo Então o poder público Também tem que saber Planejar Deixa eu te falar Nós estamos no mesmo De março Qual é a novidade De estar caindo chuva? Nenhuma O papai não é engenheiro Mas o papai sempre Desde criança O papai dizendo assim Meu filho A água Ela só quer O lugar dela Desocupado Para ela passar Sim, sim É isso que a água quer A natureza A natureza Não sabe se defender Mas também não perdoa Então quando ela vem Ela quer passar No lugar dela A água Aí as pessoas Fazem serviço Pouco Qual é a novidade? Essa estrada aí É a primeira vez Que corta? Rapaz Isso aí É irresponsabilidade É falta de governo É falta de gestão Nem a primeira vez Que chove Nem a primeira vez Que corta E março A tempo é de chuva É mesmo Amanhã Que é dia de São José Agora Isso aí Mostra Tamanho Da falta De planejamento Ou tamanho Da irresponsabilidade De quem faz Essa estrada Moço Isso aí não é novidade Não Isso é antigo Isso é um problema antigo É Isso aí só está Agora A novidade Esquece Pegando fogo Em pleno mês de março E se nunca Tivesse cortado Essa estrada Fosse a primeira vez É verdade Isso é governo Irresponsável Rapaz Dona Daniela Cadê Tem Desculpa interromper Andrade Tem alguma nota aí Do DENIT Não tem nenhuma nota não É Está aí A situação É complicada mesmo Como o Andrade Está destacando Para nós comentando E no próximo inverno Nós vamos mostrar de novo Olha Verdade Olha Vamos dando de assunto Rodô Vamos trazer agora As informações Olha só Novo comandante Reafirmou Andrade Parceria Com a prefeitura De Caxias Focando assim Na segurança De toda a população Quem vai trazer Mais informações Novamente É o Gilson Rangel Confira aí É Vamos trazer Mais informações É o É o Gilson A produção está Informando Vamos trazer aí Vamos trazer aí Com o Jardel Jardel Almeida Traz as informações Olá Boa tarde O tenente coronel Jurandir Braga Assumiu o segundo Batalhão da Polícia Militar De Caxias No lugar do tenente Coronel Márcio Silva A solenidade A solenidade de posse Aconteceu em São Luís Na tarde de ontem No auditório Da Secretaria De Segurança Pública Jurandir de Sousa Braga Já comandou O quinto batalhão De Bacabal E atualmente Estava no comando Do décimo Sétimo batalhão Da cidade Codó Em seu lugar Deverá assumir O tenente coronel Johnny Lembrando que O tenente coronel Jurandir Já esteve em Caxias Já trabalhou na cidade Agora retorna aqui Para exercer As suas funções Então que seja bem-vindo A Caxias Maranhão Imagem de Juniviana Jardel Meida Para a TV Guanaré Foi no final da manhã Desta quarta-feira Que o novo comandante Do segundo batalhão De polícia militar De Caxias Tenente coronel Jurandir Braga Recebeu o prefeito De Caxias Fábio Gentil Em uma visita Institucional Onde as duas autoridades Estiveram reunidas E reafirmando A parceria Entre as duas instituições Polícia militar E a prefeitura De Caxias No sentido De colaborar Contribuir Para que a tranquilidade Nas ruas De Caxias Volte novamente O tenente Coronel Jurandir Que já conhece A cidade Já esteve à frente Do comando Do segundo BPM Em outras empreitadas Já estabeleceu Ações Que estarão Imediatamente Agindo nos pontos Mais críticos De segurança No nosso município Vamos conferir Portanto A sonora Com o tenente Coronel Jurandir Braga É sem dúvida Nós estamos retornando Aqui a Caxias Convite do nosso Secretário de Segurança Dr. Jefferson Portela E com a missão De continuar o trabalho Da Polícia Militar Aqui em Caxias E hoje recebemos A visita Do prefeito Municipal De Caxias Que no comando Anterior No comando Do comandante Do batalhão E do comandante Geral Da Polícia Militar Coronel Ismael Já era parceiro Inclusive Havia Uma Sessão De viaturas Formalizada Com o nosso Comandante Geral Coronel Ismael Então Nós estamos Só ratificando Essa parceria Para continuarmos Polícia Militar Se depender Da parceria Com a Prefeitura Municipal De Caxias Claro que não há Nenhum empecilho Em fazendo Essa parceria Com a Prefeitura Municipal De Caxias Uma parceria Institucional E para o bem Da população O prefeito De Caxias Fábio Gentil Por sua vez Não mediu Nenhum esforço E como Já vinha Realizando Na parceria Com o antigo Comandante Continuará Colocando A disposição Toda a estrutura Da Prefeitura As viaturas A Guarda Municipal Com todo O seu aparato Vamos conferir A sonora Com o prefeito Fábio Gentil Primeiro desejar Boas vindas Ao novo comandante Da Polícia Militar Jurandir Dizer que a Prefeitura De forma institucional Sempre foi parceira Da Polícia Militar Ratificar Essa parceria Para que nós Possamos contribuir Para que a segurança Do estado do Maranhão E especialmente Do município de Caxias Esteja mais presente Junto da comunidade O papel da Prefeitura É esse Além das boas-vindas Continuar contribuindo Para que a Polícia Militar Possa fazer Todo o serviço necessário Já que o poder de polícia É da Polícia Militar E a Prefeitura Tem que ser De forma institucional Parceira Como sempre foi Vamos continuar Trabalhando juntos Estado E município Para que nós Possamos oferecer A toda a população A comunidade Uma segurança de qualidade Com imagens De Júnior Viana Gilson Rangel Para o programa Comando Popular Muito bem Valeu Gilson Rangel Está aí A parceria muito importante Louvave Não é isso Andrade? Louvave E eu mais uma vez Falo de planejamento Olha Ser oposição Não tem que ser inimigo Ser oposição Tem que ter responsabilidade De falar a verdade Você Há pouco A gente estava Vendo ali Nas redes sociais Alguém já Informando ao contrário Dessa parceria Já apresentando Notícias falsas A respeito disso Eu até Fiz uma recomendação Lá No comentário Da pessoa Olha Procura se orientar Com a informação verdadeira No portal Guanaré Porque também Não é recomendado A gente aqui Está brigando Está batendo de frente Não estamos Agora a notícia Tem que ser verdadeira E principalmente Quando de respeito A saúde e segurança Porque isso mexe Com a cabeça da população Então Essa parceria Isso aí É oficial Que o comandante atual E o prefeito Estão conversando A gente está mostrando Coisa real E as pessoas Ficam botando Da mesma forma Que botam naquele assunto Lá da saúde Também aqui No assunto da segurança Querendo aterrorizar a sociedade Vamos ter responsabilidade Com o que transmite Viu gente Um abraço Para vocês Ok Meu amigo Andrade Muito obrigado Pitoco Rapidão aqui Já no final do horário 5h51 Vamos só se despedir O que você ia inventar Hoje Imagina que nós somos casal Casal E mulher Homem e mulher E você é a mulher Não Você é a mulher Eu sou A mulher Sim Você é o homem Pressão Abaixa um pouquinho Vou te perguntar assim Meu amor O que você me dá De presente De aniversário Do dia do namorado Uma pizza Uma pizza Sério? Sim Não Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá Eu precisava que você ia contar Alguma piada Alguma outra coisa 5h58 Já no final do programa Quase não tem mais espaço Para o Pitoco Fazer a Preserpada De Não é Andrade? Uma chuvinha Traz amanhã uma piada Uma piada Gente Final do programa Vem agora Siqueira Júnior Com o Alerta Nacional Obrigado Andrade Obrigado produção Muito obrigado Tchau A sala vista Vem aí o companheiro Siqueira Companheiro Siqueira Na tela